Como usei com sucesso a arte da posse antecipada. Nasci num lar um tanto negativo e não culpo meus pais por isso, porque eles não podiam me repassar o que não tinham recebido de seus pais. Hoje até me sinto grato e até entendo que foi esse cenário pouco favorável, em termos emocionais, que me fez crescer. Mas na época eu não entendi assim e tive muitos problemas por isso. Problemas com autoestima comuns para pessoas que são criadas num ambiente onde a crítica e ver o lado ruim das coisas é uma constante. Entenda, eu tinha um lar, comida e roupa lavada. Tínhamos momentos de alegria, mas a motivação e o crescimento eu tive que buscar fora dali. E fui encontrar isso em livros de autores como Paulo Coelho, Anthony Robbins, Luiz e Rei, Napoleon Hill, Laí Ribeiro, Laudo Trevisan, Emmett Fox, Joseph Murph, entre outros. Eu lia cerca de 4 livros por mês. Era o usuário que mais pegava livros na biblioteca municipal da minha cidade. Me submeti a uma imersão de positividade tremenda. Eu queria me limpar de toda aquela carga negativa que carregava até ali. Hoje posso dizer que já li mais de 500 livros nessa área de motivação e desenvolvimento pessoal, sem contar as vezes que reli o mesmo livro por duas ou mais vezes. Nessa busca por autodesenvolvimento, descobri essa força que muitos mestres apontam como uma grande ferramenta para se viver bem, a gratidão. E como, inclusive, eu já tinha usado essa ferramenta com sucesso, mesmo antes de entender sua importância. Aos 14 anos, ainda sem conhecer esses livros, e ainda metido na minha baixa autoestima e descontente com minha realidade da época, comecei a fantasiar que namorava uma garota morena de cabelo liso, linda e rica. Lembrando que eu era um garoto de classe média, e dificilmente um garoto da minha condição social atrairia a atenção de uma garota assim. Por isso que meu colega da escola, o Jair, começou a me zoar quando lhe contei sobre minha namorada. É claro que ele sacou que era tudo mentira minha, e que eu não namorava coisa nenhuma uma garota filha de advogado, e que tinha casa de praia como eu lhe contara. Mas eu persisti nessa fantasia. Sempre com um sorriso ao rosto, eu acrescentava detalhes àquele namoro tentando convencer meu amigo, da veracidade desse caso. Sem saber, eu estava exercendo a arte da posse antecipada. Pois bem, tempos depois, acho que 8 meses, não sei precisar exatamente. Uma família bastada comprou uma casa de veraneio em frente à casa da minha tia. O pai dessa família era advogado, e nessa família havia uma garota muito bonita, morena e de cabelo liso, da mesma idade que eu. Até aí tudo bem, nada demais. Ela fez amizade com meus primos e começou a frequentar a casa deles. E como eu estava sempre por lá, também peguei a amizade com ela. Pra resumir e não deixar esse vídeo tão longo, essa garota começou a demonstrar um certo interesse por mim. Sempre chegando na casa dos meus primos depois que eu chegava, e sempre saindo depois que eu ia embora. Quando mencionei aos meus primos que ela poderia estar apaixonada por mim, eles riram na minha cara, dizendo que uma garota como ela jamais se interessaria por um pobre filho de pescador como eu. Enfim, dias depois, ela se revelou, dizendo estar apaixonada por mim. E a partir dali, vivemos um doce e inesquecível romance de verão. Parece uma simples história de amor entre adolescentes, mas é mais do que isso. É a gratidão exercendo sua magia, porque eu fui grato por aquele romance, mesmo antes de ele acontecer. Eu atraí aquilo com aquela fantasia de meses atrás. E pra fechar com chave de ouro, num dia, enquanto eu e ela víamos o pôr do sol da sacada do segundo andar da casa de veraneio dela, quem passa na rua e me olha com ar de surpresa, ao me ver abraçado com minha namorada morena, linda e rica, Jair, meu colega de escola que naquele momento deveria estar pensando, então era verdade. Não era, mas acabou se tornando, graças à arte da posse antecipada, que você pode aprender com mais detalhes no curso Como Viver com Gratidão e Ser Feliz. O fato de ela ser rica é o que mais conta nessa história? Não. A importância dessa história é que pude provar a mim mesmo que eu poderia ir além do que as pessoas esperavam de mim. Ninguém achava que uma garota como ela poderia se interessar por mim. Nem meus primos, nem meu amigo Jair. E quando o romance imaginado se tornou real, isso abalou toda a minha estrutura sobre o que eu achava ser possível atingir. Por toda a minha vida, sempre que alguém me dizia que eu não poderia ter tal coisa, eu me lembrava dessa história que se tornou um marco para mim, me lembrando de que tudo que eu imaginasse eu poderia conseguir. Eu conto essa história no meu livro Nos Bastidores da Lei da Atração, mas lá ela está um pouco mais romanceada e estruturada de uma certa forma para caber dentro de uma sequência de outros eventos criados para compor o livro. E reconto essa mesma história no meu livro recebido com gratidão A Arte da Posse Antecipada e que serviu de base para construir o curso Como Viver com Gratidão e Ser Feliz. Conheça esse curso e aprenda a Arte da Posse Antecipada e outras tantas estratégias que farão da gratidão uma constante em sua vida. A Arte da Posse Antecipada